No último vídeo que eu postei do review do Note S145 da Lenovo, algumas pessoas ficaram curiosas para saber como é que eu fiz para deixar o notebook nesse modo de alto desempenho. Bom, esse modo aí vai fazer com que o Note gaste mais energia em prol de ganhar mais desempenho. Então se você vai fazer uma tarefa mais pesada, tipo software de edição, de imagem ou de vídeo ou até jogar, vale a pena você tentar colocar o seu Note nesse modo. Essa dica vale para qualquer notebook e é muito fácil de fazer, mas vale lembrar que quanto mais desempenho você ganha, mais bateria você gasta também. E antes de começar, queria pedir apenas para, se puder, clicar aí no gostei se curtir a dica, isso ajuda muito o canal, e se inscrever também se você quiser mais conteúdos como este. Tá legal? Então vamos lá. Bom, basicamente você vai vir aqui no ícone de bateria, clica com o botão direito do seu mouse e vai em opções de energia. Provavelmente vai mostrar que o seu Note aí está utilizando o plano de energia equilibrado, que é o padrão. Esse modo vai mesclar um pouco de desempenho e um pouco de economia de bateria, mas hoje nós queremos totalmente focado em desempenho. Então você clica aqui para criar um plano de energia e você vai ver que tem um modo de alto desempenho para selecionar. Você seleciona ele, bota algum nome aí para esse plano, pode ser qualquer nome, pode ser por exemplo Gaming ou Edição, e aí você clica em Avançar. Aqui você vai configurar em quanto tempo a tela vai desligar quando ela ficar inativa, ou seja, quanto tempo a tela vai demorar para apagar quando você parar de mexer. Isso ajuda um pouco para você poupar a bateria. E no de baixo você vai definir aí depois de quanto tempo o Note vai desligar de fato. Então assim, ele primeiro apaga a tela e depois de um tempo ele desliga e fica suspenso. Você pode configurar um tipo para quando você estiver utilizando ele na bateria e um outro tipo para quando você for utilizar o Note ligado na tomada, onde você não precisa economizar tanto. E aí você só vai salvar as configurações e pronto. Ele já está aí na sua lista, você seleciona ele que ele já vai começar a funcionar. Só por curiosidade, no meu Note que dura mais ou menos umas 3 horas no modo equilibrado, no modo de alta performance ele chega a durar apenas 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Então saiba que nesse modo você está sacrificando aí duração de bateria para ganhar mais desempenho, tá? Bom, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo também sobre melhorar a performance de PC e também de Note. E se quiser dar uma olhada eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, tá legal? Eu espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Se sim, deixem o seu gostei, se inscrevam aí também no canal e acompanhem o próximo vídeo. Valeu!